Conta pra gente, assim, quais são as suas referências? Nossa, tem muito. Mas acho que o primeiro, assim, é Mano Brown, né? Não pode deixar de falar dele. Primeiro lugar, MC da Jomba, a JRB, BK, tá ligado? Lena, L7, Tupac lá da gringa, Kendrick Lamarck. Kendrick Lamarck vai estar no Super Bowl ano que vem, artista da casa também. É? É. Sonho trombar ele. Será que a gente vai pro Super Bowl? Bora junto. Vamos junto. Vamos junto. Kendrick, leva a gente. Leva a nós, Kendrick e K-Dot. Vamos que vamos.